Há muito tempo eu queria estar aqui nesse estúdio maravilhoso, moderno, e hoje eu consegui. Mas a dificuldade era encontrar o meu querido Marcos Volkoff, um profissional conhecidíssimo em Campo Grande. Beijo, querido. Você tem os horários todos ocupados, né? Foi difícil agendar com você. É, graças a Deus, né? É verdade, a agenda está lotada, estamos bastante prestigiados, muito cliente legal para a gente registrar. E, acima de tudo, a emoção das pessoas, momentos especiais, estamos presentes em momentos especiais na vida de muita gente interessante, muita gente bacana. Desde o casamento até o nascimento da criança. Nós atuamos em todos os segmentos da fotografia, tanto registrando o nascimento, registrando o crescimento, a evolução, o sucesso das pessoas. Então, tudo que faz parte aí da trajetória de pessoas, nós estamos registrando. Mas isso acontece com os bons profissionais, como é o seu caso. Então, a história da gente, a sua história também, né? E falando nisso, pelo número de clientes que você tem, eu vou dar uma ajuda para a sua secretária, para a Nil. Eu trouxe para você, entregar para ela, o novo Guia Cidade 2012-2013, que está aqui. Obrigado. Vai ser super útil, né? Vou passar para a Nil, minha secretária. A gente sempre está precisando de informações, de contatos. Eu acredito que vai ser super útil para o nosso estúdio. E aqui, olha, o Guia Cidade pensa em tudo. Isso aqui é um adesivo para ela colar nos seus aparelhos telefônicos. Então, na hora que você quer ligar para pegar uma informação, olha, 3320-5000. Ou ligar no seu celular. Se você vai casar, ou se tem o aniversário de uma criança, enfim, não se esqueçam. Tem que agendar horário, porque aqui, olha, é corrido. Passa o seu telefone. Nós estamos no 3356-3739 e 9982-4222. Agora você tem um site maravilhoso. Pode passar. É o marcosvolkoff.com.br. Ah, só para encerrar, Photoshop você também faz? É o cliente que pede, ele que manda, né? Então, sempre que tiver uma molherinha, uma manchinha de pele, às vezes tomou sol e deu uma manchadinha, a gente vai... Sabe aquele dia que a pessoa fala, justo hoje que eu vou tirar uma foto, saiu uma espinha na ponta do meu nariz? Não tem problema. Vai fazer a fotografia e vai sair linda na foto. Agora, sabe o que eu lembrei? Que o Dr. Laser, a clínica Dr. Laser, ela tem um tratamento a laser para acne, manchas. Aí você vai estar sempre bonita. Fica na Arthur Jorge 1052. Também tem que agendar horário. Olha lá, você sabe que é de segunda a segunda? Se puser você e eles juntos, olha, trabalho de segunda a segunda, que eu desejo que continue assim. Graças a Deus. Marcos, e você entrega assim, um casamento, você entrega um álbum, a pessoa tem escolhas, né? Sim. Tem um DVD também? Tem, tem. Como é o seu pacote de noiva? Na verdade, nós trabalhamos com personalização. O cliente chega aqui, nós apresentamos várias opções, tanto de cobertura fotográfica, finalização, vários modelos de álbuns. E também a captação de vídeo. No vídeo, nós temos projetos que podem vir desde o projeto normal, uma cobertura normal, como também fazendo projetos especiais. Então, a gente tem executado vários trabalhos em vídeo que têm se destacado muito no mercado. Então, trabalhar hoje com várias câmeras captando, com grua, com acessórios tipo Flycam, Flyhands. Então, é muito importante, tem gente que quer assistir como se fosse uma produção de cinema, né? E é um mercado que tem crescido bastante, porque os noivos, as pessoas têm investido muito nos projetos de decoração, nos locais onde vão acontecer os casamentos ou os eventos. Então, eles querem tudo isso captado com o máximo de qualidade. Quanto mais lentes de vídeo capturando, melhor. E você tem vários fotógrafos que não perdem nada, né? Nenhum momento dos convidados, nada. E aqui nesse ambiente tão aconchegante, onde todos ficam à vontade, por isso que as fotos também saem lindas. Porque além da sua simpatia, aqui o ambiente influencia muito. Eu vou terminar o nosso cenário feminino de hoje, esperando você no próximo domingo, nove e meia da manhã, aqui no SBTMS. E não se esqueçam, os prêmios para o dia 23 de dezembro, você curte no nosso Facebook do cenário feminino. Querido, muito obrigada. Um beijo grande. Eu que agradeço. E muito sucesso para você. Obrigado, obrigada. Tá? Tchauzinho!